A Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o Centro de Análise de Sistemas Navais e o Ministério do Turismo, desenvolveu o aplicativo NaveSeg, que proporcionará ao usuário mais segurança e tranquilidade em suas viagens. O uso do NaveSeg vai substituir de forma mais ágil e sustentável o aviso de saída, documento que informa a Marina ou Capitania dos Portos da área de jurisdição o plano de viagem da embarcação. Com o NaveSeg, é possível acompanhar o percurso da embarcação para que, em caso de necessidade, as autoridades saibam por onde iniciar as buscas. O aplicativo é gratuito e está disponível na loja de aplicativos do seu smartphone e utiliza o login único integrado ao aplicativo Gov.br. NaveSeg, você conectado a uma navegação segura.